Música Uma queda repentina de granizo foi registada ao final da tarde de hoje na zona do Alveiado, até ao rio Ocresa. Bruno, um susto! Um grande susto. Como é que é? Você vinha de Castelo Branco para... Para Vila Velha de Roda. Sim. E de repente? De repente apanhei mesmo um susto. Um embate muito grande, uma viatura que passou para a minha faixa de rodagem. Apanhou do lado, você ainda conseguiu? Não, eu não tive hipótese mesmo, porque o carro começou aos S's e embateu de frente. Não tem nada, é só a carrinha? É só o carrinho, neste caso só chá. Nunca tinha passado por uma situação destas? Sim, não. Não, de acaso não. Mas você vinha a aguiar muito bem e isto apareceu-lhe de repente, foi? Sim, sim. Estava a cair muito granizo à altura, o chão estava todo branco e foi daí o despiste. No total, os números da Guarda Nacional Republicana apontam 10 acidentes, 8 despistes, 2 colisões, envolvendo 12 viaturas na totalidade. As colisões aconteceram uma no IC8, outra na Nacional 3, 8 despistes na A23. A Guarda Nacional Republicana registra ainda dois feridos ligeiros e fez deslocar para estes sinistros 15 elementos. Houve alguns acidentes, caiu bastante granizo, houve alguns acidentes, alguns despistes e aqui neste caso uma colisão frontal. E aqui há um ferido? Sim, há um ferido aparentemente ligeiro, que ainda vamos confirmar o estado de gravidade. Portanto, de todos os que têm conhecimento, este teria sido aquele que, de alguma forma, poderia ser o mais complicado. Sim. Foi uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros de mercadorias, circulavam em sentidos opostos. Provavelmente não entrou em despiste por causa do granizo. Agora, isso não sabemos dizer com certeza, mas o granizo poderá estar na origem do acidente. O granizo abateu-se sobre aquela zona repentinamente, não deixando grande espaço de manobra aos condutores que foram apanhados de surpresa. O granizo abateu-se sobre aquela zona repentinamente, não deixando grande espaço de manobra aos condutores que foram apanhados de surpresa. O granizo abateu-se sobre aquela zona repentinamente, não deixando grande espaço de manobra aos condutores que foram apanhados de surpresa.